Música Muito bem, vamos então pro último combate, é um combate que vai valer pelo espetáculo, né? O Joaquim Ferreira, o Mamute representando a equipe Wildfire, campeã do MTL E esse Júnior Almeida, o Cigano, que é uma das revelações do MMA brasileiro Então na equipe do Rogério Minotoro, a equipe Avalanche É o Cigano contra o Mamute, Murilo Uma boa sequência agora o Cigano, hein? O Mamute derrubou, boa queda É a quinta luta do MTL que você acompanhou conosco Direto do Clube Atlético Paulistano em São Paulo A organização do Fábio Gurgel, diretor técnico do evento, um evento fantástico É, com certeza, um grande espetáculo Olha lá, braço Pegou Bateu o Cigano Bateu o Cigano e o Mamute venceu 4x1 para a equipe do Murilo Bustamante 4x1 na finalização, deu o Mamute para cima do Cigano Mata a dor, mata, mata Mata a dor, mata a dor Quinta luta, categoria até 120kg O vencedor ao 1 minuto por finalização, Joaquim Ferreira Mamute. E aí o final do Emitele Mamute detonando com o cigano. Abraço a todos, amantes das artes marciais que acompanharam conosco a vitória da equipe Wildfire do Murilo Gustamante. O primeiro Emitele, até a próxima. Tchau, tchau.